Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales aqui do canal Vou Descobrir, e hoje nós vamos descobrir quanto tá ganhando esse canal aqui ó, dá uma olhada, nostalgia, o que vocês acham? Antes disso eu gostaria de perguntar a vocês né, depois desse vídeo claro, a vir aqui nesse canal meu, dá uma olhada aqui legal, tanto de vídeo que já tem aqui, eu posto vídeo todos os dias tá, quanto ganha aquele youtuber, quanto ganha aquele famoso cachê, curiosidades, notícias do Brasil e do mundo, vocês vão encontrar tudo isso por aqui, então já se inscreve aí e bora pro vídeo. Aqui no canal Nostalgia, lembrem que eu sempre gosto de dar uma olhada no canal primeiro tá gente, a gente já faz as continhas, aqui no canal Nostalgia a gente vê que ele tem 14.2 milhões de visualização, esse cara merece, merece? Esse cara é foda, esse cara que tem bastante inscritos assim, é porque o cara é bom. Primeiramente né, já que ele tem tantos inscritos, tô brincando, eu sempre faço isso, todo mundo que eu faço vídeo eu vou lá e me inscrevo também. Eu gosto sempre de ir na abinha sobre, é, inscrição do canal dele, então ensinando e divertindo vídeos novos quanto possível. Desculpa pessoal, mas não tem como não rir né, é bem engraçado. Vídeos novos quanto possível. Coisas boas levam tempo. Ó, o cara ainda filosofou. Estatística do canal dele, escreveu-se em 20 de setembro de 2008, eu acho que é o canal mais antigo que eu tô fazendo, não sei se o Felipe Neto também era assim tão antigo, eu não lembro, mas é muito canal, gente. É, até agora teve 1 bilhão, 371 milhões de views. Bom né, aqui na, nos vídeos dele, eu sempre gosto de dar uma olhada nos vídeos também pessoal, nos vídeos dele o mais recente é isso aqui ó, o dramático fim do Império Romano, foi há 3 dias, mas realmente ele demora um pouco pra postar os vídeos pessoal, por isso que ele falou que vídeos de qualidade demoram. Esse aqui foi há 3 dias, já teve 614 mil visualizações. E esse outro, o segundo vídeo dele foi há um mês, entendeu? Retrospectiva animada 2021. E já o outro foi há 2 meses, então realmente ele demora bastante pra postar os vídeos, né, deve dar muito trabalho os vídeos dele pra editar. Só de olhar as Thumbnail aqui, você já vê que é um trabalho de arte mesmo que ele faz, olha essa aqui, muito, muito trabalho, né, desde a Thumbnail. O outro foi há 3 meses, então realmente ele posta em média um vídeo por mês, não é o que tá falando aqui, ó, vídeo novo toda semana. Isso a capa dele já deve ser bem antiga, já faz bastante tempo que ele não posta o vídeo toda semana. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, todos os vídeos atingem muita visualização. Esse aqui faz um mês, teve 6.3 milhões. Vamos ver qual é o mais popular dele? O mais popular foi a retrospectiva de 2015. Teve 20 milhões de visualização, foi o vídeo mais visto dele. Depois o segundo com 19 milhões, foi expedindo o McDonald's, cantando junto com o Cielo, né. Então, são os vídeos dele mais vistos. O vídeo mais antigo, eu sempre gosto de ver. Esse é o que eu adoro, que é o primeiro vídeo que o cara postou. Foi... Falando do Disney Cruise, nem lembrava, que saudade, gente, da infância. Nossa, Disney Cruise, Carton, Pokémon, Dragon Ball, que legal. Isso se chama Canal Nostalgia. Foi... Há 10 anos esse vídeo postado. Teve 1.200.000 views. Bem legal, né, desde o começo. Tipo assim, não do começo, mas eu falo do vídeo mais antigo dele, tem bastante views, né. Esse outro, o segundo vídeo que ele postou tem 1.9 milhões, foi há 9 anos. Então, bora pro que interessa. Aqui eu já vejo de cara que o canal dele é nota B, B+. Tá sem atualização de inscritos, então provavelmente não é um número significativo, assim. Tipo, menos de mil nos últimos 30 dias. Então, deve ser por isso que não tem registro aqui, tá. Tá falando que os ganhos estimados dele tá entre 2.300 dólares e 36.200 dólares. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que está baixo, assim, apesar de ele ter um canal com 14 milhões de inscritos, por causa da frequência de vídeos, né. Os ganhos anuais entre 27.000 e 434.000 dólares, tá, lembrando que é dólar. Se ele ganhar só esses 2.300 dólares aqui, vamos dizer qual? 2.300 dólares, que é o que ele tá falando, que ele ganha no mínimo. O dólar hoje, 6 de fevereiro de 2022, está 5.33. Vezes 5.33. Daria 12.000 reais, 12.259 por mês. Mas lembrando que eu gosto sempre de fazer por visualização, tá. Então, espera mais um minutinho aí, que a gente já vai fazer a conta certinha. Tá falando aqui, caiu 51% da visualização dele, nesses últimos 30 dias. Ele teve, mesmo assim, ainda teve 9.061.000 views. Então, vamos lá, 9.061.000. Então, teve 9.061.000 views nos últimos 30 dias. Por aqui, a gente chega mais próximo do que o que ele tá ganhando nesse mês, tá. Lembrando que o YouTube paga a cada mil. Então, a gente vai dividir isso aqui por mil. Dividiu por mil, sobrou 9.061. Eu teria que multiplicar isso aqui pelo valor que o YouTube paga pra ele. Eu não tenho como eu saber exato quanto o YouTube paga pra ele a cada mil views. Cada canal é um valor. A gente sabe que ele paga, no mínimo, ali, um dólar. Tem canal que, às vezes, paga um pouquinho menos, mas é raro. Então, ele paga de um dólar pra cima, dependendo da quantidade de retenção que o canal tem. Eu sempre jogo um dólar. Por quê? Porque é o mínimo que ele vai ganhar na retenção dele, por mais baixa que seja, vai dar um dólar. Então, teria que multiplicar por um. Não precisa. Multiplicar 9.061 por um dá 9.061. Então, ele vai ganhar nesse mês, nesses últimos 30 dias, 9.061. Vezes o mesmo valor do dólar, 5.33. Então, a nota ele pôs mais. Ele pôs igual. Deu 48.295. Mesmo ele postando um vídeo apenas por mês, ele tá tirando quase 50 mil reais por mês. Se fosse anual, digamos que ele tira esse valor todo mês, dá 579 mil reais por ano, tá? Bem legal, né? Se você gostou do conteúdo, já falo de novo pra você. Se inscreve aqui pra você não perder outros vídeos. Tem de vários youtubers. Já dá uma conferida aqui no canal. Não esquece, deixa aquele like. Se inscreve aqui pra não perder nada. E eu já vou deixar pra vocês aqui duas opções, tá? De vídeos. Duas sugestões minhas. Escolhe uma delas. Bora. Obrigado. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho